Para muitos, um simples pallet descartável, que provavelmente vai virar lixo. Para este casal, a oportunidade de um negócio. Se a proposta é economizar, nada melhor que investir em soluções viáveis, sem abrir mão da elegância. O trabalho envolve criatividade, dedicação e o melhor, muita economia. Essa ideia surgiu através de pesquisas. Muito tempo eu gostava de pesquisar num site chamado Pinterest. E lá tem como trabalhar com reciclagem, como reaproveitar. E a gente fez um sofá, só que a gente não tinha ferramenta, a gente só fez manualmente, bem rápido. Aí depois eu gostei da ideia, eu disse, quer saber, eu vou publicar. Vou ver se outras pessoas gostam. E publiquei o sofá que a gente fez. Então eu falei para o meu marido, vamos começar a produzir, vamos começar a estudar essa ideia e começar a produzir. Então a gente começou a pesquisar, começou a fazer uns cursos, aperfeiçoando sobre marcenaria. E hoje a gente está com essa demanda grande, graças a Deus, de paletes. Entre os móveis mais procurados, jogos de mesas, jardins suspensos e até sofás estão entre as opções dos clientes. Neste caso aqui, a cliente pediu um sofá com mesa integrada. Após a confecção mais pesada, ele segue para o acabamento e posteriormente receberá o estofado. Com o sucesso do negócio, Tamile já pensa em ampliar o espaço. Estamos com um planejamento agora de entrar em 2017, de aluguéis de imóveis e um ambiente maior, claro, porque aqui já está ficando pequeno, realmente. Aqui nada se perde, até os pregos são reaproveitados. Luiz Cláudio, esposo de Tamiles, é estudante de engenharia ambiental. Ele é responsável pelo acabamento de tudo por aqui. Tímido, ele nos fala um pouco do trabalho. Estou agradecendo em nome de Jesus, primeiramente para ele, né, e os clientes, que são também uma das partes mais importantes. E também a qualidade, que a gente vai a cada momento, a cada segundo, a gente vai aprimorando. Então ficam aí as dicas para quem quer dar uma inovada em seu lar, sem mexer muito no bolso. E o resultado final é impressionante. Impressionante.